Tudo bem pessoal, estamos aqui de novo para mais uma entrevista, desta vez uma nova edição Vamos começar com as lendas do basquetebol angolano, nós estamos aqui no podcast, não vimos muito E vamos começar aqui a aprender com o nosso primeiro convidado, que será o Paulo Macedo Paulo, como está? Estou bem, obrigado, até já agradecer este convite que foi feito Se não for para falar de basquetebol, recordar e falar do atual, eu estarei disponível para falar com vocês Muito obrigado Vou já aqui dizer que nós não sabemos muito do que se passou no passado Óbvio, não vimos muita coisa, então vai ter muitas perguntas Você sendo o primeiro, se calhar vai ter a maior parte das perguntas sobre o que se passou Vamos lá, o que eu puder, hoje eu estarei disponível para partilhar alguns momentos em que eu vi E que eu também acabei por participar Vamos aqui aprender nós todos E como eu disse, nós todos estamos aqui com os habituais Luqueni Ribeiro, que vai ser o host hoje no Luqueni Sander, deixa disso Até hoje não aprendeste nada com o documentário do Jordan Ética do trabalho e tal Entendi com o Leclo Já viram aí o William também Estamos juntos, estamos juntos E o André Estrela da Noite mas então vamos lá aqui começar a pergunta que fazemos no início de todas as entrevistas até vou deixar aqui o William fazer a pergunta que é a nossa pergunta habitual coach, antes de mais quem eu para quem não conhece quem é o Paulo Macedo uau Paulo Macedo neste momento tenho 52 anos sou treinador de basquetebol falando um bocado de mim, fui desportista comecei a minha carreira no 1º de agosto acabei na seleção nacional sou amigo é um bocado difícil de falar, devia ter um amigo meu, o Paulo é amigo dos seus amigos está sempre presente como ouviram como vocês, o Sandro logo falaram comigo estou disponível sempre para ajudar não tem não há muita coisa para falar do Paulo é preferível os outros do que o Paulo o Paulo é o pronto é isto honesto neste momento é um treinador de basquetebol no 1º de agosto na escalão de formação mas portanto a minha vida toda foi dedicada ao basquetebol desde os 8 anos de idade até eu me retirar como jogador mas agora continuo como treinador portanto basicamente é isso não tem muita coisa eu falar de mim é um bocado complicado mas coach coach tem um palmarés esportivo completamente em um jogo foi campeão nacional em 86 87 88 91 vencedor da taça da gola em 86 87 88 95 epa quando cresce com essa cultura toda de de ganhar como é que é possível depois na altura em que passa para a fase de treinador transmitir essa cultura para os seus jogadores não não é difícil portanto eu tive tive a sorte mas também porque fui fui morar perto do coderno está no 1º de agosto portanto e quando entrei já havia essa cultura era uma equipa muito forte com jogadores muito experientes como Gustavo da Conceição Jean Jacques e outros portanto eu comecei os meus 16 15 a 16 anos a trabalhar com esses jogadores e eu aprendi deles portanto a cultura do 1º de agosto é essa é vencer e quem está no 1º de agosto só pode pensar nisso não é aí só tem títulos dos cenas mas eu fui campeão de juvenis fui campeão de juniors portanto tem alguns títulos tanto sempre no 1º de agosto nós tentamos é passar aquilo que é que é cultura do 1º de agosto portanto é trabalho 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 mas mas também temos essa cultura de vencer todos os jogos possíveis portanto nós no 1º de agosto independentemente de tudo lutamos sempre para estar nas finais depois as finais vão para ser ganhas foi isso que me foi passado não só pelo treinador como também pelos meus colegas é isso que eu tento passar hoje como treinador os meus atletas às vezes ganhamos às vezes não os outros também trabalham mas essa minha curta carreira como treinador eu acho que consegui passar essa mensagem por isso é que eu também tenho alguns títulos já como treinador que fazem com que eu também me sinta bem com esta função e sinta que posso continuar a melhorar e cada vez mais ganhar títulos não só para o clube como também para Angola uma coisa que nós falamos antes de começar a entrevista é que você já deve ouvir se calhar muitas perguntas hoje em dia sobre o seu trabalho como treinador e ultimamente se calhar não tanto como o trabalho de jogador e queríamos ouvir um pouco do seu passado começando logo no início o que é que lhe fez pegar na bola de basquete eu em 1936 mudei portanto eu vivi ali na Avenida Brasil mudei para para Mayanga portanto a minha casa na manhã era é um metro quer dizer nós gozávamos eu acordava bastava esticar o pé todo no quadrinho mesmo ali à frente e havia uma febre naquela altura todo o pessoal ali da Mayanga todas as crianças da Mayanga estavam para além do basquete praticavam outras modalidades mas como pavilhão naquela altura não havia ninguém nós acabamos por nos interessar pelo basquete portanto foi mais pelos meus amigos pela circunstância onde é que nós vivíamos mas também para um grupo de jogadores como o Quinzinho como o Pepe o irmão mais velho como o Luís Silva Xirila portanto todo aquele todo aquele pessoal ali da Mayanga acabou por começar a praticar o basquete atenção que nós começamos no Mayanga que era uma equipa de mini basquete do Mayanga só depois é que fomos para o primeiro agosto portanto mas foi mais o lugar onde eu estava a morar e também havia uma febre muito grande naquela altura 76, 77 do basquetebol ok muito bem e você disse que começou a jogar basquete por volta dos 8 anos certo? o que eu vi aqui na pesquisa é que você começou a jogar basquete profissionalmente é o que aqui diz eu quero saber se é verdade ou mentira diz que começou a jogar profissionalmente por volta dos 10 11 anos não isso é quase impossível sim é isso que eu estava a pensar não os meus 15 portanto eu era juvenil a primeira vez fui treinar com uma equipa sênior foram uns 15 anos uns 15 anos 17 anos foi a primeira vez que eu fui para a seleção de sênior 17 a fazer 18 no mundial de 86 em Ferrola em Espanha foi a primeira vez que eu fui a seleção portanto aos 10 anos ainda era mini basquete nem havia contratos no cinema o meu primeiro contrato eu assinei aos 17 anos aí é que nem era profissional porque era estudante portanto não era profissional era um contrato só para para poder estar vinculado ao clube porque profissional profissional mesmo só fazendo basquetebol foi nos anos 90 principalmente quando eu me transferi para o Sporting Clube do Portugal aí sim aí só fazia mesmo basquetebol alguém tem que vir arranjar esta informação porque se você for ver online diz que você começou a jogar profissionalmente no ano de 79 acho que não era possível tal como disse não isso é impossível o mini basquete é impossível ter nem contrato se calhar não sei se hoje é permitido hoje há aqueles contratos de formação mas naquela altura não naquela altura não havia tal como você disse você vivia perto do padrão e jogava vários esportes na altura e jogava basquete com os amigos eu queria saber tendo em conta que Angola só se juntou à FIBA no ano de 79 quão popular era o basquetebol em Angola naquela altura já havia liga já havia alguma coisa de gênero não havia o campeonato nacional havia o campeonato nacional mas em 70 se eu não estou em ano em 78 ou mesmo já em 79 houve uma seleção que saiu portanto jogava-se mas pronto e depois portanto o pavilhão hoje o pavilhão do Perno Agosto o pavilhão do Codem já tinha a tabela já havia uma febre do mini basquete portanto o professor Vitorino que vinha da era colonial já era jogador e passou a ser treinador fomentou a prática nas crianças então nós aderimos portanto nós jogámos basquete de manhã à tarde jogámos futebol eu fui jogador de vôleibol também federado no primeiro de agosto mas depois eu parquei para o basquete de bola mas havia uma febre todo mundo porque naquela altura havia muitos passos não há os passos que é hoje e havia espaço onde havia tabelas portanto e nós fazíamos desporto por amor por amor à camisola e também porque todo mundo todos os nossos amigos acabavam por praticar nós seguíamos e infelizmente deu certo Coach eu queria também saber uma pequena uma pequena coisa eu sei que o Coach quando na época estava na época ainda que era jogador era base a minha pergunta é hoje quando vê o basquete quais são as principais diferenças que vê num base de hoje com base por exemplo era da sua altura pronto nomeadamente assim que era dono da posição quais eram as diferenças que nota por exemplo hoje eu acho vamos falar apesar de naquela altura haver alguns jogadores com muita qualidade mas falando de mim era um base que se fazia fazer sabia fazer leitura de jogo passava ou assistia muito como se diz hoje e hoje a grande dificuldade que nós encontramos hoje no basquetebol é esse infelizmente é isso que nós hoje não temos portanto eu já na altura quando entrei para a seleção nacional fui a oportunidade de ser um líder portanto nós precisamos hoje bases que assumam liderança no campo e eu conseguia fazer isso portanto mas eu entendo que hoje hoje como temos hoje não digo hoje mas um bocado mais atrás como temos muitas estrelas acabam por como tínhamos acabam por o que já passaram o base hoje pensa muito mais nele do que na equipa não no passado não no passado também nós tínhamos jogadores muito fortes tecnicamente Janjados Gustavo Snecas portanto mas eu era um base mais pensador um base mais que pensava na equipa do que naquilo que hoje e essa diferença que existe muito sinceramente é que hoje nós não conseguimos encontrar um base que seja a extensão do treinador no campo e é isso que nós estamos a precisar alguém que esteja no campo dê as ordens que muitas das vezes os treinadores não conseguem por causa dos barulhos ou por causa mesmo da intensidade do jogo não conseguem às vezes passar alguma coisa lá para dentro e a diferença que havia que no tempo no meu tempo eu conseguia fazer isso o outro base também fazia o Atmar o próprio avô mas hoje nós como treinadores conseguimos não conseguimos encontrar um jogador com essas características tem outras são mais lançadores mais marcadores mas nós não temos aquilo que nós temos no passado e que deixava como dizer um bocado à vontade aquilo que era o papel do treinador dentro do próprio jogo eu pergunto eu pergunto isto porque nós por acaso tivemos um base aqui no nosso programa que foi por acaso o Armando Costa e eu por acaso eu senti que haviam pequenas semelhanças do Armando Costa com isso que acabou de dizer porque eu sempre achei pelo menos que o Armando Costa ia de acordo com a definição tradicional de um base pelo menos no meu entendimento eu gostaria de saber se o coach acha que conseguia pronto não na sua totalidade mas conseguiria fazer a extensão dos seus pensamentos com jogadores como o Armando Costa na sua equipa a mensagem sempre é passada dessa maneira portanto eu sempre tentei passar isso porque independente é o que eu digo hoje 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 o atleta acaba acaba por pensar mais em si mas também compreendo compreendo porque tecnicamente são um bocado mais evoluídos a verdade é essa em termos daquilo que é o tiro exterior em termos daquilo principalmente que é o tiro exterior e penso um bocado neles mas eu tento passar tanto que se vocês repararem no portanto o nosso último africano que nós ganhamos em 2003 com a seleção a intervenção a minha intervenção no jogo não foi como eu costumo fazer há vezes que o próprio jogador consegue lidar na equipa porque foi assim que eu tentei passar é bem verdade que muitas das vezes algumas situações acabam por não fazer mas nós temos estado a trabalhar e hoje estou outra vez nos calões da formação temos estado a trabalhar nisso para que os jogadores quando estiverem no jogo principalmente aqueles que têm mais a bola na mão são os bases que têm uma certa liderança consigam fazer jogar a sua equipa portanto é o que eu disse a bocado vai ser difícil mas nós temos que trabalhar nesse sentido portanto é a única diferença que eu vejo entre os bases do ontem e os bases que estão a passar hoje Tendo em conta a junção de Angola a FIBA em 79 como é que era antes disso o basquetebol internacional em Angola se era transmitido na televisão se as pessoas costumavam acompanhar ou se foi mais nessa altura depois da FIBA que se começou a acompanhar mais não me lembro muito bem mas eu acho que a TPA dificilmente passava passava jogos portanto naquela altura também não me lembro de ter havido nenhum jogo internacional aqui portanto era mais se calhar fora do país mas nós não conseguíamos não conseguíamos ver mas a partir dos anos 80 81 82 aí sim a seleção já começou a sair a ir aos campeonatos africanos e aí aí nós conseguíamos ver na televisão alguns jogos nem todos os jogos alguns jogos a TPA acabava acabava por passar e agora pegando um bocado também nisso internacional nós é uma pergunta que costumamos fazer aos nossos convidados todos que pronto essa paixão pelo basquete muitas vezes também cresce um bocado quando encontramos um certo jogador que admiramos muito e vemos a crescer admiramos muito o jogo desse jogador para o Goats qual diria que foi o seu jogador o seu ídolo quando estava a crescer aqui internamente em Angola também só só viemos o basquete aqui era o Gustavo da Conceição era um capitão de equipe um jogador fora de ser fora do normal daquilo que era para o nosso basquete depois quando começamos a ver os jogos lá fora da NBA tanto era o Magic Johnson o jogador que eu apreciei tentei imitar não era fácil em termos africanos tive um ou dois como o Goporo da RCA como um guarda do Egito que eram jogadores muito bons pois quando joguei contra eles tive muitas dificuldades apreciavam o seu basquete jogavam com muita alegria e davam um espetáculo portanto são esses quatro jogadores que eu mais apreciava enquanto o início da minha carreira depois é essencial quando comecei a jogar eu comecei a independentemente desses eu fui continuo continuo não hoje ele já também é treinador portanto para mim foi o Jean Jacques portanto Conceição que eu gostava de ver a jogar não só pela nossa seleção mas também pelo Benfica de Portugal Coach aqui falou Lucan gostaria de saber como é que o tempo da guerra afetou a sua carreira e o desporto no modo geral olha por incrível que parece acabou por não afetar porque já naquela altura mesmo com guerra ou não nós conseguíamos ir jogar as províncias o que hoje não acontece só a básica tem Luanda parece incrível enquanto havia guerra nós conseguíamos ir jogar o Ambo e é a Benguela e depois hoje que temos só temos básica em Angola a guerra não nos atrapalhou nem um bocadinho aliás nós fomos naquela altura quase embaixadores de Angola nós levámos o basquetebol e mostrávamos aos outros países que Angola fazia-se basquete e as coisas estavam bem independentemente da guerra bem quer dizer bem em termos daquilo que era o desporto quanto às situações as coisas não estavam bem mas não nos afetou quase nada há histórias muito e que por acaso eu não participei há histórias da nossa seleção em trabalhar pelo menos no Ambo com Gustavo e com o professor Vitorino onde passavam o tempo a ir treinar pouco para o campo tinha que passar quase por um campo minado andavam os pulinhos mas foram fazer o seu trabalho e só assim é que nós conseguimos depois acabar por vencer foram nessas dificuldades que nós conseguimos nos superar e acabar por vencer os campeonatos que nós nós vencemos eu gostaria de saber como é que é nas condições de treino de jogo contra ele com os guias de Deus os pavilhões hoje portanto hoje os pavilhões tem caixa d'ara antigamente era só madeira em termos de equipamentos de ajudas e não sei o que nós sempre tivemos felizmente na altura do partido único e da nossa opção pelo socialismo os esportistas eu acho que fomos privilegiados portanto nós tínhamos muito apoio não só de equipamentos como de transporte como alimentação nós nunca tivemos problemas o único problema se calhar que nós podemos falar mas também era altura ou tal regime é que nós jogávamos por amor ganhávamos muito pouco por aquilo que fazíamos mas as condições que nos eram postas para trabalhar para aquela altura eram muito eram excelentes para aquilo para aquilo que era a maioria que o povo vivia na altura portanto nós tínhamos nós tínhamos condições acima da média isso aqui é mais uma curiosidade na altura treinava-se mais com base nas posições ou com base no no que? vocês acham que realmente queriam aprender? não percebi a pergunta nas posições ou na altura só treinavam mais por exemplo um base vai treinar coisas de base apenas ou porque agora misturam mas antigamente queria saber se era só base só vai treinar coisas de base como tratado não não tu acabas para aprender tudo aliás durante a minha formação eu só cheguei a jogar base base mesmo base foi em 1986 85 não 85 com o professor Vladimir Romero foi o primeiro que me disse não porque eu jogava extremo posto portanto que já era alto naquela altura eu jogava extremo posto e ele disse não a partir de hoje vais começar a jogar base portanto e eu acabei por coisas mas na nossa formação nós aprendíamos a jogar de frente e depois acabar por de costas porque eu penso e digo até hoje que quem consegue jogar de frente eu penso que eu não que eu não sou apologista de só por ser muito alto aprenda só a jogar de costas não tem que aprender a jogar de frente quem consegue jogar de frente acaba por jogar de costas ou ao contrário que é um bocado mais difícil mas uma vez depois a especialização é já feita nos calões sérias quando chegas a séria tu tens um base de 1,80m esse tem que ser base tens um um jogador de 1,2m tem que jogar mais perto do sexto só para para ver essa diferença mas nos calões de formação nunca houve isso se calhar alguns treinadores faziam mas nós no primeiro de agosto não a próxima pergunta que eu queria fazer agora era qual é as diferenças no estilo de jogo que você viu nos anos 80 e 90 comparados com o estilo de jogo de hoje que é jogado hoje muito sinceramente a intensidade que nós jogávamos continua a dizer hoje até baixou um bocadinho portanto a intensidade que nós jogávamos hoje estou a dizer hoje 2020 não estou a falar há uns 5 anos atrás acho que jogávamos com a mesma intensidade mas hoje a única diferença é que hoje nós temos mais atletas com outras capacidades com capacidades físicas que nós não tínhamos temos mais atletas por exemplo que lançam dos 3 pontos mais atletas com um sentido de técnica individual muito apurado portanto em termos de jogo e o jogo de basquete hoje é mais quem joga com intensidade e quem não joga com intensidade quem faz mais transições quem não faz nós fazíamos portanto se vocês forem pesquisar um bocadinho ou forem perguntar alguns treinadores daquela época vocês iam ver que quase todos os nossos jogos ou quase todos os jogos que a Mata fazia contra tantas equipas portanto as primeiras partes eram sempre equilibradas a segunda parte já não era por causa dessa intensidade que nós impunhamos no jogo portanto só que pronto antigamente tu tinhas o Necas o Zé Carlos o Zé Zé como lançadores o Zanjac não sei o que apostas hoje não hoje tem praticamente quase todos lançam os três pontos quase todos penetram e vão acabar lá embaixo portanto as diferenças são mais naquilo aspecto que é o aspecto individual a capacidade dos jogadores aumentou e temos um grupo maior do que aquilo que é mesmo o próprio jogo a intensidade está lá e eu não acredito e eu sei que vou acabar para perguntar não acredito que o básquetbol angolano esteja assim a acabar como muita gente pensa nós temos qualidade mas essa pergunta se fizer é melhor fazer para eu responder mais tarde depois é pergunta eu até queria aproveitar isto para perguntar se era apologista de termos de termos hoje como é que eu posso dizer mais jogadores a fazerem lançamentos da linha de triplo temos hoje vemos hoje jogadores da posição 5 a fazerem lançamentos da linha de triplo a correrem muito ao pick and pop e outros tipos de jogadas de forma que consigam arranjar espaço para jogadas individuais aí a minha pergunta é é apologista desse tipo de basquete ou é mais apologista de que o jogador tem a sua função tradicional e deve ficar focado nela porque por exemplo eu pelo menos faço essa pergunta por uma das minhas maiores questões e problemas até com isso é que se o 5 já está a fazer lançamentos da linha de triplo visto que vai brincar com que os jogadores que menos poderiam ou qualidade de ressaltos ofensivos tentem um ressalto e a probabilidade para mim de conseguir sair sucedido nesse tipo de lance é muito mais baixo então por isso é que eu queria fazer essa pergunta se é apologista ou não enquanto muito diretamente enquanto não tivermos jogadores 2 metros e 20 2 metros e 10 2 metros e 15 jogadores pesados que não tenham muita mobilidade nós temos que jogar dessa forma senão nós vamos ter muitas dificuldades para jogar e nós fomos para esse tipo de jogo porque já estávamos a encontrar dificuldades contra as Nigérias Senegais e outros e mesmo quando vamos às competições do mundo aos Jogos Olímpicos nós temos muitas dificuldades portanto porque o jogo interior começamos a ter dificuldades no jogo interior as equipas começaram a se aparecer bem disso são mais altos e os nossos jogadores quase que não marcavam pontos fechavam o nosso jogo exterior com as nossas bases extremas e nós tínhamos muitos problemas portanto encontrou-se uma maneira de nós tirarmos algum proveito daquilo que é o trabalho que é feito com os nossos jogadores que não são muito altos portanto um jogador 2 metros e 5 2 metros e 6 não deve ser um 5 portanto é um 5 em Angola porque nós não temos mais portanto e vocês sabem então aí mesmo em Londres da NBA 2 metros e 2 2 metros e 5 são jogadores base extremos foi a forma de nós encontrarmos para tirarmos vantagens fomos sucedidos neste momento é bom isso mas também gostaria que o dia que tivéssemos 2 metros e 20 as coisas passassem por mais para o jogo interior para ganharmos também uma vantagem aí dentro queria aqui voltar de novo um pouco atrás e perguntar sobre o sucesso que a Angola teve relativamente a a sua entrada na FIBA como eu tinha dito no início a Angola entrou na FIBA no ano de 1979 e logo no seu terceiro terceiro e quarto Afro Basket já conseguiram sair em segundo em segundo lugar no quinto saíram em terceiro e depois e depois do sexto foram dominantes a que é que deve esse sucesso da seleção muito trabalho muito muito trabalho vocês nem imaginam o que é que se treinava em Angola e o que é que os outros não faziam muitas horas de trabalho muitas horas de trabalho e depois tivemos essa sorte que eu disse a bocado à altura nós tínhamos muitos turnês turnês da juventude em Angola tínhamos turnês dos países socialistas essa qualidade do trabalho os treinadores de Trino Cunha Romero Beto Portugal e outros fizeram mas aliado a essa componente que é a competição que não FIBA não FIBA campeonatos militares internacionais e ao Dínamo e ao primeiro de agosto muitas vezes iam as seleções nacionais taxas de juventudes isso tudo fez com que nós evoluíssemos evoluíssemos de uma forma em que se calhar os outros países africanos não estavam à espera mas mesmo em 83 acho que foi 83 no Egito em 83 no Egito quando ficamos em terceiro lugar a seleção nacional já começou a dar mostras daquilo que poderia vir a acontecer depois em 85 em Abidjan ficamos em segundo em 87 ficamos em terceiro na Tunísia que eu acho até hoje que foi uma das melhores seleções que nós tivemos nós tivemos um problema de programação portanto nós fomos fazer um estágio nos Estados Unidos em vez de ir para o lugar da competição viemos parar a Luanda ainda ficamos um tempo em Luanda e isso tirou-nos a forma desportiva em que nós estávamos portanto acabamos em terceiro lugar mas depois daí com a renovação também da seleção nacional começaram a entrar jovens jogadores com outras capacidades que nós acabamos por mandar muito trabalho muita humildade saber onde estávamos sabíamos onde é que estávamos e onde é que queríamos chegar então realmente quando é que você se juntou à seleção nacional ou quando é que começou a fazer jogos internacionais 85 logo depois do 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 africano que a seleção foi a ficou em segundo lugar finais de 85 foi a primeira foi a primeira vez que que eu fui jogar com a seleção nacional e depois a minha o meu jogo primeiro coisa internacional foi o campeonato do mundo de 1986 em ferrolo onde nós tivemos a nossa primeira vitória nesse campeonato do mundo contra a Austrália portanto o modelo do começar era outro acabamos depois por não passar mas foi em 1986 onde nós tivemos em termos daquilo que é FIBA portanto porque antes nós fomos à República Checa a um torneio militar portanto mas em termos daquilo que é FIBA em 1986 foi minha primeira competição oficial com a seleção nacional ok e eu queria até perguntar como é que como já disse que tinha aí da República Checa também eu queria perguntar aqui no campeonato de 86 como é que como é que estavam as expectativas da da equipa da seleção a mentalidade de chegar para a Espanha e como é que isso mudou quando chegaram e viram a competição nós sabíamos o que é que íamos encontrar tivemos sempre e isto é um problema da Angola não sei porquê independentemente de ganhar ou não os campeonatos africanos calha sempre em séries um bocado complicado nós jogamos contra a antiga União Soviética jogamos contra a antiga Jugoslávia sabíamos que estes dois jogos não tínhamos hipótese nenhuma sabíamos que não tínhamos hipótese nenhuma sabíamos que o treinador tinha dados da Austrália que também estava a começar o seu processo de começar o basquetebol e sabíamos que o Uruguai também portanto nós infelizmente só acabamos por ganhar a Austrália porque o Uruguai perdemos no último minuto no último segundo do jogo um lançamento antes do meio campo tentamos ganhar o jogo acabamos é verdade acabamos de perder esse jogo e tínhamos passado para outra fase tivéssemos ganho esse jogo não conseguimos porque era a última um jogador que nem fez nenhum lançamento durante o jogo portanto nós demos na série demos de bobeira essa aqui no marco ela tirou a bola e a bola foi um desalento mas foi um desalento para nós porque depois do jogo da Austrália nós estávamos a pensar e fomos vendo os jogos do Uruguai a pensar que podíamos podíamos ter mais sorte aí mas foi a nossa primeira experiência como sempre queríamos estar lá tivemos lá acho que saímos de cabeça erguida pelo espetáculo fomos bem felizmente até falaram bem da seleção de Angola pensavam portanto se vier lá da África o que é que sabem fazer mas nós conseguimos dar fazer uma boa participação e saímos um bocado tristes podíamos ter ido um bocado mais além mas de cabeça erguida porque sabíamos que nós tínhamos um objetivo primeiro conquistar a África e depois se calhar mais tarde fazermos bons jogos a nível mundial e foi isso que acabou por acontecer para um primeiro mundial até saíram com uma experiência positiva para aprender ver mais das outras equipas à volta do mundo e fica bem no historial do país saíram ainda com uma vitória na primeira aparição muito bom e tendo em conta você era dos jogadores mais jovens teve muito tempo de jogo nesse campeonato ou nem por isso nós quando vamos a Cheia Colováquia eu era o terceiro base da equipe portanto havia o primeiro base que era o Josué o segundo base era o Mar e eu era o terceiro base da equipe já na Cheia Colováquia num jogo o treinador chama-me eu entro e aproveitei a minha oportunidade portanto fiquei chegamos ao mundial já como segundo base e acabei esse mundial felizmente a primeira base da seleção nacional os 17 anos eu era o primeiro base da seleção nacional e aí onde eu fiquei até terminar a minha carreira portanto eu tinha dois grandes dois grandes jogadores à minha frente eu aproveitei a oportunidade que o treinador me deu e agarrei e disse daqui não saia mais porque senão vai ser difícil para mim fiz todos os jogos do campeonato fizemos seis jogos para ir cinco, seis jogos e eu acabei por fazer todos os jogos ia jogar já jogar há bom tempo coach antigamente nós sabíamos que pronto nem nos tempos primórdios e tudo muito mais não havia assim tanta exposição dos jogos e tudo muito mais mas em termos de apoio populacional relativamente à seleção sentia que na altura havia muitos fãs do desporto em Angola ou sentiu que só começou a aparecer após o sucesso não 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 nós tivemos jogos aqui por exemplo jogos da África Central em que a seleção não ganhou a seleção na gola não mas o público esteve lá presente atenção que já tínhamos sido campeões em juniors que o público esteve presente os jogos eu lembro naquela altura os meus jogos de cadetes de juniors enchiam mais o pavilhão do que enche hoje alguns jogos de sênios tanto o povo anglano sempre foi um povo que gostou de ir assistir a desporto vocês não sei vocês são jovens não se lembram tanto futebol antebola ou basquetebol mesmo o hóquio batiz em Angola enche todo mundo ia correr ver os jogos porque havia qualidade e tanto e nós gostávamos de ver gostávamos e mesmo a nossa seleção para onde passou pelos países que passou acabou por ser sempre muito acarinhada muita simpatia pela nossa maneira de jogar nós fazíamos com que o povo viesse e nos aplaudisse ainda bem ainda bem é bom saber que nós sempre tivemos nesse calor por parte da nossa população relativamente a desportos que isso é muito bom para o desporto porque até agora mais do que nunca nós estamos a ver que os fãs querendo ou não fazem uma boa parte do fazem parte de uma boa de um bom tempo do espetáculo porque espetáculo sem fãs não é a mesma coisa não é a mesma coisa mas agora eu queria também passar para uma parte interessante que era o Afro Basket de 1989 primeiro em Angola consideravam seus favoritos quem era a maior ameaça para vocês na altura era a seleção do Egito era a seleção do Egito nós éramos favoritos e nós começamos nós atletas começamos a perceber isso logo no estádio que nós fomos fazer nos Estados Unidos nós demos por conta que que aquela equipe era quase imbatível portanto nós formamos uma família e quando assim é quando todos estão a puxar para um objetivo dificilmente dificilmente acaba-se por cair não só por causa disso mas também para a qualidade dos jogadores que estavam naquela seleção e depois estávamos a jogar em Angola sabíamos que o povo ia estar conosco do princípio ao fim jogar na Cidadela é fácil não é fácil para nós não é fácil quando estamos a jogar entre uma equipa e outra e ter mais adeptos do adversário não é fácil quanto mais para aqueles países que vieram jogar aqui não era fácil mas nós sabíamos que a nossa vantagem já estava já era um bocado era um bocado não já era superior às equipas africadas porque em 1987 como eu disse há um bocado nós podíamos ter ido mais além portanto acho que foi um problema de programação nós já estávamos muito melhor que as outras equipas sabíamos que mais cedo ou mais tarde íamos acabar por ficar os anos que ficamos a comandar o basquetebol africano ok queria então aqui como nós já sabemos o resultado mas não vamos ainda falar do resultado do campeonato queria antes de mais só perguntar havia alguma inimizade entre o Egito e Angola ou uma rivalidade algo do género não havia rivalidade o Egito na altura quase que mandava no basquetebol africano a sede da 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 Faba que era a associação de basquetebol da África era no Egito e eles mandavam acabavam por mandar no basquetebol africano não havia só rivalidade não havia acabou o jogo acabou fizemos bons amigos na seleção egípcia até o ano passado até 2013 em que eu estive com a seleção o treinador da seleção do Egito também tinha sido jogador naquela altura e nós conseguimos reviver e sempre que nos encontramos criamos bons laços só que dentro ali no campo não tem e no campo cada um puxa pela sua seleção e não havia nunca arranjei eu não me lembro de termos um inimigo como se diz não nós tínhamos adversários tínhamos havia rivalidade como havia com o Senegal com a Nigéria tanto mas não passava disso queríamos vencer e acabamos por fazer fazer com que eles se sentissem friosos a nós e mais nada muito bem então olha fizemos aqui uma secção mais ou menos para reviver o este Afro Basket do 89 aqui consigo e queríamos vamos ver o que é quais eram os pensamentos os planos e as lembranças que você teve em cada jogo e depois de você dizer nós vamos dizer aos ouvintes qual foi o resultado do jogo e vamos então ver aqui os resultados um por um começando pela fase de grupos primeiro jogo Angola Costa de Martim o que é que tem a dizer sobre este jogo? olha era o primeiro jogo nós íamos jogar em casa sabíamos que tínhamos o público do nosso lado mas nós queríamos jogar o bom básquet fazer com que as pessoas acreditassem e nós tínhamos outro problema a Cota de Voar tinha nos tinha nos feito muito mal no campeonato de 83 83 85 não me lembro bem não 85 na Cota de Voar onde a seleção foi muito mal tratada muito mal tratada tanto antes do jogo como depois do jogo havia essa rivalidade e nós queríamos nós quisermos fazer ver que o jogo de basquetbol é no campo não é fora e dar também um espetáculo uma primeira alegria ao povo angolano para demonstrar que eles podiam contar conosco que nós estamos lá podíamos ganhar o campeonato dominaram o jogo todo ou foi uma batalha árdua? essas lembranças é um bocado complicado é o que eu disse eu acho não Costa de Marfim acho Costa de Marfim final mas eu acho que até o intervalo o jogo não estava não estava assim então devia estar equilibrado mas depois nós ganhamos por mais de 20 pontos acho ou não não sei mais de 20 pontos a Angola acaba por ganhar 72-57 foi menos um pouco menos mas é bom uma boa distância o próximo jogo que jogaram foi contra a Tunísia o que é que tem a dizer? a Tunísia foi um jogo muito fácil não se lembra dos rivais não nessa fase do grupo a Tunísia a Tunísia nunca foi um problema para nós nunca olhamos para a Tunísia como um problema nós tínhamos problema com a Costa de Marfim o Egito o Senegal mas a Tunísia nós acho que não tínhamos não tínhamos problemas mas eu acho tenho quase não tenho quase a certeza que foi dos jogos mais fáceis que nós tivemos em termos em termos daquilo que é o resultado do jogo acho eu não tenho mas acho que fizemos um bom jogo onde nós evidenciamos aquilo tudo que estávamos a trabalhar e acho que fizemos e acho que tivemos um jogo um jogo fácil sim acabaram aqui com 83-66 então relativamente fácil o próximo jogo que vem depois da Tunísia é diria um jogo importante que se calhar os meus rivais que eram o Egito estavam no vosso grupo o quão importante é que era ganhar este próximo jogo contra o Egito esse jogo era fundamental era fundamental não só para aquilo que era nossa motivação mas também para aquilo que era desmotivação do nosso adversário foi um jogo foi um jogo que nós encaramos com muita responsabilidade sabíamos que ia ser um jogo difícil o basquete o basquete egípcio sempre nos tinha criado problemas pela forma dele jogar nós sabíamos o que ele tinha acabado de fazer eles jogavam a passo nós queríamos jogar com intensidade mas também acho que neste primeiro jogo nós tivemos nós conseguimos após o intervalo terceiro terceiro quarto o quarto fugir aí para quase 20 pontos se não tem erro esse primeiro jogo se não tem erro acho que acabou assim Acabou uma diferença de 10 pontos se calhar nos últimos segundos já estavam a ganhar por muitos já não se julgava ficou 71 61 e depois jogaram contra contra Marrocos que se calhar está indo fazer a parte dos grandes rivais tem alguma lembrança do Marrocos? Eu sei que tinham dois bons jogadores que felizmente que felizmente contra nós não fizeram assim muita diferença infelizmente vocês não têm não têm os parciais dos quartos das duas metades senão vocês iam dar por conta muitas das vezes os treinadores por causa dos jogos eram conseguidos acabam por tirar a equipe mas Marrocos não tinha uma grande equipa nós sabíamos que estávamos qualificados estávamos a pensar já na outra fase portanto isso eu acho que foi um jogo foi um jogo fácil para nós Acabou uma diferença de 40 pontos ganham 90 a 50 foi um show foi mas se calhar não tanto um show como o próximo jogo que foi o último da fase de grupos contra o Quênia lembra-se desse jogo? olha eu lembro quer dizer isso tem que terá a ver com a ligação mas eu lembro que nós tivemos dificuldade se tivemos dificuldade nesse jogo foi mais por uma questão da nossa abordagem do que aquilo que era o valor do adversário eu lembro foi mais por uma abordagem do que aquilo que era o valor do adversário que naquela altura não nós já estávamos se calhar a pensar que íamos que íamos e esse jogo acho que foi um jogo que nos despertou para aquilo que era que eu queria seguir acho que houve alguma dificuldade se calhar se calhar foi facilmente ultrapassada no início do jogo porque o resultado que acabo por ter foi de 110 a 40 destruíram Quênia completamente não mas é o que eu digo nós não temos eu acho lembrando vocês deviam ter os parciais porque eu lembro com o jogo neste campeonato em que nós na primeira parte na primeira parte nós estávamos a ter dificuldade foi preciso um grande um grande ralheta ou intervalo para que nós estivéssemos concentrados e depois acabamos aí por fugir mas acho que não foi isso se calhar mais à frente vai aparecer se calhar é agora quando quando passam para as semifinais e jogam contra o Mali não sei jogam contra o Mali e nas semifinais estão confiantes Mali tem boa equipa ou nem por isso não não Mali Mali não não Mali não Mali a bola acabaram por jogar pouco tempo mesmo já pensar nesse jogo não foi um jogo foi um jogo muito difícil já salvar esse para as finais assim acaba por ficar 92 55 uma semifinal fácil em passada e depois estamos aqui nas finais em casa contra o Egito mais uma vez que já tinha um ganho na fase de grupos qual é a mentalidade da equipa conseguem ganhar de novo a mentalidade a mentalidade era era vencer e nós sabíamos que aqui ia ser difícil por causa do primeiro jogo mas eu gosto mais fácil o nosso mais fácil porque a certo momento acho que a equipe egípcia acabou por por desistir mas nós nós entramos para o campo com com a mentalidade de que seria seria o nosso dia e que nada podia fazer com que com que nós não ganhêssemos esse campeonato alguma jogada na altura alguma jogada marcante as jogadas marcantes eram sempre um triplo do Necas um mais para o Janjac alguma coisa alguma coisa bonita que nós que nós fazíamos com o povo toda a puxar por nós e acabamos então o pavilhão naquela altura também estava cheio não não havia lugar não havia lugar naquela altura não havia nem nem não havia lugar no pavilhão no pavilhão no pavilhão da cidadela foi muito pequeno para aquela final é o que eu disse a bocado o povo o povo angolano sempre gostou de de desporto e encheu aquele pavilhão certeza absoluta que o que a equipe adversária nem sabia o que estava a acontecer é verdade é verdade e então ajuda-nos aqui a reviver o momento em que o árbitro apita para o fim do jogo 89-62 Angola ganha primeiro primeiro afro-basket em Angola mesmo quais foram as emoções? a festa foi grande uma festa foi grande uma festa uma alegria uma alegria muito grande independentemente daquilo que era a nossa confiança havia no ar alguma não por nós mas alguma desconfiança que algo podia correr mal como aconteceu em 87 mas nós não permitimos e foi muito grande foi um alegria quer dizer a gente estávamos subcarregados quer dizer aquilo foi fomos 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 ao chão mesmo é para ganharmos saiu a pressão toda e quisemos só levantar a taça e aproveitar aquele momento que foi 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 magnífico para nós ok tu me mencionou que no pavilhão estava completamente cheio uma grande vitória não é e de uns tempos para cá sente que o interesse em termos de básquet tem diminuído em Angola ou acha que ainda é o mesmo? no pavilhão não infelizmente diminuíu muito infelizmente diminuíu muito infelizmente diminuíu muito infelizmente diminuíu muito porque nós estamos estávamos uns não estamos a passar uma fase menos boa mas é normal foram muitos anos foram muitos anos a mandar no básquetbol africano tinha que haver uma altura em que nós íamos acabar por cair, vamos é repensar a qualidade do jogo já não é muito já não é muito boa a intensidade também não faltam-nos alguns algumas estrelas que fazem com que o povo vá vá aos campos e também acho que muito sinceramente com a mudança independentemente do campo novo arena do Quilamba ser um dos melhores pavilhões da África com a mudança de alguns jogos cá para cima para o Quilamba aquela população que gostava do basquetbol que mora ali nas redondezas da Cidadela acabou por não vir portanto eu tenho a certeza se nós voltarmos para a Cidadela voltarmos a fazer bons jogos a população vai voltar porque nós somos nós gostamos muito do desporto e nós vamos acabar por acanear mais uma vez a nossa seleção e focando um pouco nesse pronto como sabemos a seleção está a passar por um momento muito bom como mencionou nós conversamos também com o Lionel Paulo e ele disse que isso se deve um pouco também à estagnação da seleção em termos de inovação uma vez que houve que a seleção dominou durante muito tempo que as pessoas começaram a pensar que se calhar já era garantido porque o Angola tinha melhores jogadores e concorda com essa com isso ou acha que se calhar foi outra razão não concordo concordo quando depois também é bem verdade que nós começamos a ter algumas mais exibições nós em 2011 a seleção perdeu da forma que perdeu 2015 também 2017 esses fatores todos começaram a pôr em dúvida aquilo que era a capacidade dos nossos atletas mas eu acho que nós temos que acreditar porque não é fácil e vocês veem mesmo aí nos campeonatos europeus está no top durante muitos anos e quando não há renovação necessária tanto nós sempre gostamos do imediatismo nós nunca pensamos em não vamos renovar podemos perder este ano vamos renovar mas daqui a dois três anos vamos acabar por voltar para o top e é isso que nós não fizemos hoje estamos a pagar um bocado estamos a pagar um bocado disso mas tenho a certeza absoluta que com a qualidade dos jogadores que hoje há que não estão alguns dentro e alguns estão fora do país a jogar nós rapidamente podemos dar a volta em termos de hoje em dia temos muitos jovens que vão jogar fora temos o exemplo o Silvio o Riffen, Selton, Bruno vão jogar para os Estados Unidos seguir os seus sonhos de entrar na NBA acha que isso também é um bocado uma razão que estamos a perder esse talento mais jovem ou será que o coaching mesmo encoraja esses jogadores a irem seguir os seus sonhos no estrangeiro e torna-se um bocado um nutrimento para a Liga Nacional eu acho que eles estão a melhorar nós temos que ver primeiro é o sonho de cada atleta e os seus objetivos segundo nós temos que olhar para eles e nós vemos o Bruno chegou no NBA foi o primeiro jogador a rolar portanto nós não podemos travar esse sonho a qualquer atleta temos é que os acompanhar os aconselhar para que façam cumpram com aquilo que é que as exigências do basquetebol nunca se esqueçam da sua pátria agora isso também é uma das razões tanto ter o Silvio o Bruno o Griffin o Eric esses jogadores todos que foram para os Estados Unidos a jogar no nosso campeonato certeza que iriam nos dar outra qualidade mas nós não podemos só pensar nisso nós temos que pensar em termos daquilo que é a seleção nacional e nós se formos a reparar a maior parte dos jogadores que hoje jogam pela seleção da Nigéria Senegal próprio Mali das seleções fortes da África ou estão nos Estados Unidos ou estão nos grandes palcos europeus e nós íamos acabar por ficar por ficar para trás se não pensássemos dessa maneira eu aplaudo e gosto e quero que mais jovens jogadores vão para os Estados Unidos ou vão para as ligas europeias para trazerem depois aquilo que é a qualidade que hoje nós não temos na nossa seleção esse mix pelo menos foi assim que eu percebi esse mix do que nós temos na liga com o que eles podem trazer de fora é só benéfico para o nosso sucesso coletivo acho que é isso que eu percebi pelo menos não é isso não tem como não tem hoje hoje termos na seleção nacional que está no campeonato está na Europa anda pela Europa teve nos Estados Unidos o Bruno que está na NBA o Silvio aqueles outros jogadores com outra mentalidade com as nossas referências aqui que tem também estado a trabalhar certeza absoluta que nós todos a seleção nacional vai sair a ganhar e vai fazer com que primeiro a malta ganhe segundo que haja mais jovens interessados em a prática da modalidade porque a nossa a nossa a nossa a nossa o nosso o nosso coisa de escolha está muito pequeno nós temos poucos jogadores poucos meninos interessados precisamos de mais a escolha tem que ser maior para depois começamos a ir buscar a qualidade para continuarmos então a mostrar o básquet sempre mostramos estão de parabéns estes meninos continuem só um apelo aos outros que queiram ir não saiam de forma precipitada saiam com com tudo regularizado e que o desejo de bom deu tudo de bom para estes para estes meninos e que não esqueçam que onde começaram que devem devem ajudar a bola a trilhar novos caminhos agora coach até 2001 não estão documentados nenhum dos mvps dos afrobaskets que a gola ganhou lembra-se quem ganhou neste ano se nos disser que foi você vamos ter que frio com Jean-Jacques 89 89 89 não me lembro mas se houve e se alguém se alguém fazia a diferença era o Jean-Jacques e o Jean-Jacques enquanto esteve na seleção nacional acabou por fazer a diferença 89 91 93 era um jogador temido em África e fazia a diferença certeza absoluta havia outro jogador um grande jogador o Itiene Pereira do Senegal mas vocês sabem quem não chega a final acaba por não ser mvp mas tem a certeza absoluta que o Jean-Jacques andou sempre aí pelos mvps e coach agora passando para uma parte que eu pessoalmente acho muito interessante porque eu até vi um documentário há pouco tempo que foram foi em 1992 nos Jogos Olímpicos eu acho que para mim um momento interessante foi quando Angola iria de frontal aos Estados Unidos o nosso azar é muito grande porque nós infelizmente calhamos com a Dream Team em 92 e depois calhamos mais tarde com a Redeem Team epá o nosso destino com os Estados Unidos é incrível e eu queria perguntar numa situação que Calhoun com a equipe onde está Larry Bird Magic Johnson Patrick Ewing como é que consegue-se criar uma uma estratégia para parar não se consegue não se consegue e mais nós tivemos o azar foi o mesmo azar ter sido logo o primeiro jogo então foi azar nós epá aquilo foi a verdade é nua e crua nós fomos assistir o jogo é aquilo é que são os nossos ídolos são os nossos ídolos estão daquele lado então depois depois houve uma coisa que fez com que eles também dessem tudo infelizmente o nosso treinador deu uma entrevista onde disse que os jogadores americanos não sabiam defender epá e eles acabaram por demonstrar que o sabiam portanto a diferença foi foi muito grande primeiro e segundo quarto nós assistíamos a passarem a se macharem a lançarem nós ainda estávamos com aquele choque mas o terceiro e o quarto já foi um bocado mais já conseguimos jogar um bocadinho porque pá mas foi o primeiro jogo tenho certeza absoluta que aquela seleção um bocado mais tarde acabavam por ganhar por mais se calhar mas nós tínhamos acabado por marcar mais pontos de certeza absoluta mas eu achei muito engraçado porque na na conferência de imprensa o Charles Barkley diz eu não sei nada de Angola não conheço nada de Angola mas a única coisa que eu sei dizer é que Angola está está em perigo Angola tem a cuidar eu quando vi isso eu disse como é que como é que os jogadores angolantes ficam a ouvir aquilo aquilo é um jogo psicológico mas não quer dizer mas não havia talvez nós só víamos pela televisão enquanto víamos os parceiros afrentam assim até que o México é o jogador que eu amo México Michael Charles não sei é pá ficamos assim mesmo no aquecimento se vocês repararem o nosso aquecimento não foi o normal nós não jogámos com a intensidade que jogámos nós estamos não é pá ficamos houve ali uma paragem aliás nós começamos a ganhar o jogo 7-2 depois houve uma paragem um bloqueio mesmo total é pá só começamos eles aumentaram a intensidade começaram a passar nós viemos as bolas a passar e depois acabou 49-7 ou o que rapaz foi não tinha como falar mas eu senti eu senti porque eu revi o jogo eu senti e depois no documentário também falou que o Charles Barkley sentiu dificuldades em fazer o seu jogo com os nossos com o nosso quatro e com o nosso com o nosso cinco não havia nós gostávamos alguma em termos defensivos a malta podia fazer mas se viste o jogo repara onde é que estavam os nossos postos a jogar quer dizer eu passava com a bola no meu campo e em vez do posto estar lá embaixo estava aqui ao meu lado porque ninguém queria jogar lá embaixo portanto em nosso jogo ofensivo nós não fizemos quase nada defensivamente eles marcaram os pontos que marcaram é pá eu demitimo não tem como não tem como parar agora ofensivamente nós não conseguimos jogar porque eles também não davam espaço portanto vamos dizer eu o Magic Johnson ou o Scottie Pippa quando estava a defender eu não conseguia ver os meus colegas a verdade é essa é que os meus colegas também ficavam atrás dos outros jogadores todo mundo estava receoso em ter a bola na mão isso na primeira e na segunda da parte depois no terceiro e no quarto período nós conseguimos já jogar é por isso que nós conseguimos marcar está 70 pois tenta nem sei se foi 70 foi o que agora eu queria saber se isso é mito ou é realidade foi dito que depois numa noite assim mais calma que pronto os jogadores estavam a descontrair nas rambas e que o Dennis Rodman e o Charles Barkley estavam inseridos onde estavam os jogadores angolanos isso é verdade acabaram por conviver com os jogadores angolanos isso é verdade não nós olha nós felizmente fizemos uma preparação muito boa e no campeonato dos Jogos Olímpicos o treinador deu-nos a liberdade de gozarmos de Olímpicos e nós saímos e houve uma vez em que nós estávamos numa boate eles estavam pronto complementou-se estivemos lá a parcela até os repórteres começaram a tirar fotografia a eles mas nós também estávamos inseridos e houve um problema entre o repórter do nosso atleta Zé Carlos Guimarães que recebeu a máquina e queria que nós não aparecessemos senão íamos ter problemas mas portanto na Vila Olímpica eles não estavam na Vila Olímpica eles estavam no hotel mas esses jogadores acabaram por por aparecer aliás no final do jogo nós tiramos acabamos de tirar algumas fotografias o Patrick e não sei o que aí chamamos os colegas havia jogadores simpáticos não Michael Jordan que era dos únicos não queria tirar mas eles vieram tirar fotografia que é conosco a vontade mas vendo até o documentário do Michael Jordan ele teve a dizer que nessa altura foi um pouco antes foi quando ele estava a ficar mais cansado da mídia e do basquete e coisas do género por acaso vimos o documentário recentemente e ele por acaso mencionou isso por acaso não o colegas chamou o Patrick chamou o resto para tirar aqui com nossos bravas africanos e aí havíamos tirar foram tirar e agora coach pronto além desse jogo tiveram mais dois jogos para mim que foram interessantes que foi o jogo contra a Espanha que ganharam por diferença e tiveram um jogo contra a Croácia eu queria que falasse um bocadinho desses dois jogos como é que foi como é que conseguem descrever os dois jogos esse jogo contra a Espanha foi foi excelente para nós tanto porque porque nós depois do jogo com os Estados Unidos a imprensa espanhola não foi muito amável com nós não devíamos estar lá que isso não dignificava nem parecíamos jogadores de base essas histórias todas e nós dissemos que nós tínhamos que responder à medida e foi o que aconteceu nesse jogo esse jogo para nós tudo o que nós fazíamos dava certo é verdade tudo o que nós fazíamos lançamentos defesa portanto aplicámos eles não contavam portanto viram o jogo com os Estados Unidos ah esses aqui são fracos vão coisa quando assustavam nós estávamos motivados e o resultado foi o que foi portanto que o treinador da Espanha já estava há 20 anos à frente da seleção saiu após os Jogos Olímpicos foi despedido e se hoje vais à Espanha até hoje ainda sabem o que é o angolaço eles chamam o angolaço eles fizeram eles mudaram 100% aquilo que era o pensamento deles em termos de esportivo Espanha teve que fazer uma reviravolta por causa daquela derrota que não contavam na equipa africana o calhá vinha lá dos paus acabou por é verdade nós éramos tratados assim infelizmente mas epá nós conseguimos mostrar a eles mesmo com as dificuldades podíamos ganhar porque ganhar o host o anfitrião é não era fácil não era fácil é uma chapada é uma chapada é e tinham grandes jogadores tinham grandes jogadores só que naquele dia não havia naquele dia não tinha não tinha não tinha pra ninguém conforme se diz aqui não há pão pra maluco foi um grande jogo bem preparado e nós estamos concentrados e sabíamos o que estávamos a fazer o que é que nós queríamos demonstrar não só à imprensa espanhola mas também ao mundo do basquetebol que aquele aquele jogo dos Estados Unidos não era pra terem conta nós não éramos aquilo que aconteceu nós valíamos muito mais e contra contra a Croácia já quando jogaram contra o Tony Kukoc acho que é assim que se pronuncia é o Tony esse também foi esse é outro esse é outro jogo que que nós tivemos nós tivemos tivemos o jogo ali muito bem muito bem mas ele acabou por fazer a diferença era um um excelente jogador Tino Kukoc Dino Raja e outros um excelente jogador mas retiram sempre alguma retiraram sempre alguma coisa positiva daquela experiência toda ou não? não tiramos tiramos nós tiramos sempre nós quando perdemos sabíamos tiras sempre porque olhas e diz epá trabalhamos pouco quando ganhas sabes que estás no caminho certo e sabes onde é que tens que melhorar quase falaram os erros e é jogando vendo que as pessoas acabam por melhorar e nós acabamos por melhorar muito francamente esses jogos ali foram muito bons para aquilo que foi a viragem também do nosso modo de ver aquilo que se passava lá fora obrigado coach acho que tinha uma pergunta a fazer no caminho coach eu tenho agora uma pergunta sobre duas até sobre treinador o coach prefere um sistema coletivo como o do Spurs em todo mundo passa a bola todo mundo toca na bola é um sistema em que o melhor jogador decida a melhor jogada a maior parte das vezes eu fico coletivo sabe porquê porque tu no coletivo tu vais ter sempre alguém alguém vai acabar por aparecer e tu no individual vais acabar se esse jogador não estiver no dia assim a equipa toda acaba por sofrer depender de um jogador é sempre complicado ele pode dar dias há dias e dias então como os outros não estão habituados acabam por não ter por não fazer aquilo que ele faz eu prefiro o Spurs prefiro tanto aliás o jogo do Spurs o treinador foi buscar na Europa né o estilo o estilo americano prefiro esse tipo de jogo que é o que nós tentamos implementar porque nós todos os jogadores devem ter a sua oportunidade mas atenção há jogadores e jogadoras os jogadores por exemplo que estiver naquele dia em melhores condições e esses jogadores que nós devemos procurar portanto se um jogador que marque três em três vai chegar um ataque tem que procurar esse jogador a três em três está confiante para falar a bola mas não quer dizer que as jogadas todas seja vamos jogar mas no final para finalizar tem que ser aquele jogador que está com a mão quente essa pergunta foi tendenciosa só quero dizer isso porque o que sabe muito bem o que perguntou o que ele queria dizer é se o coach preferia um jogador como o LeBron que distribuía bem a bola ou um jogador como o Michael Jordan que queria até sempre a bola não eu prefiro o Magic prefiro o LeBron o coach prefere ter um jogador com menos talento mais um que trabalha muito está sempre para se esforçar principalmente na defesa ou um que é um talento puro e que pode dar problema pode ser mais difícil de instruir ou das instruções o que tem mais com isso o que defenda o que seja mais para a equipa não tem como atenção mas também vamos a ver depende da equipa que tu tens tu numa equipa que queira ganhar não é e se não tiveres muito talento se não tiveres muito talento se calhar vais arranjar uma maneira de eu já tive atletas com 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 essa com essa não digo egoístas mas pronto dessa com essa maneira de jogar tivemos que resolver isso para para o bem da equipa mas normalmente prefiro um que tenha pouco talento mas que se esforce e que dê tudo pela equipa eu queria aqui perguntar só umas coisas acerca do porque já falámos muito aqui dos seus feitos com a seleção e etc não perguntamos nada sobre o clube aqui diz o que nós vimos é que você jogou no primeiro de agosto não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL